Música Uma festa aqui de Portugal, é muito importante para resgatar as origens, né, já que o senhor é muito português na cidade, manter essa cultura sempre presente na nossa cidade. Eu estou achando tudo bonito, maravilhoso, gosto dos doces, gosto de ver as danças, né, eu acho muito bonito, elegante, a roupa delas, né, as músicas, isso me encanta muito, eu acho muito prazeroso, é gostoso, faz bem. Só em falar, eu não choro, só em ver, ouvir eles falando, eu não me apaixone. A festa portuguesa é a festa! Ela une as pessoas, ela traz a comunidade portuguesa para a rua, através da sua gastronomia, do seu artesanato, da sua música, das suas tradições. Quando nós estamos aqui neste local e olhamos à volta, poderíamos estar facilmente em qualquer cidade litoral e musical. Os edifícios são idênticos, as pessoas e aquilo que se vive aqui, o convívio é idêntico àquilo que existe em Portugal. Essa é a 13ª edição da festa de Portugal, que começou pequena e vem em um crescente tão grande, que hoje já tem uma importância significativa para a cidade. A comunidade se une em torno desse evento. Neste dia, nós transformamos este Largo Marquês de Monte Alegre num pedacinho de Portugal, por conta das cores, por conta dos sabores, por conta da música, esse aroma, esse clima lusitano que nós já aplicamos e desenvolvemos aqui. Eu gosto dessa festa, eu venho sempre a nossa. É muito importante para nós, para o comércio, para a colônia, enfim, para a cidade, que eu acho que a cidade tem muito a ver, tanto que você pode ver na arquitetura, né, que a gente tem muito a ver com Portugal. Terceira ou quarta vez que eu venho aqui na festa de Portugal, eu pedi o voto, eu acho muito a lei. Música Música